Bom, o rali é muito difícil aqui em Passo Fundo, especiais muito lisas, com bastante barro. Hoje, como tinha sol, as condições foram mudando durante o decorrer do rali. Então, a gente nunca sabia onde a curva estava seca, onde estava molhada. Optamos por ir com pneu de chuva o tempo todo, para garantir se manter no trilho. Corrimos risco de furar pneu, mas preferimos optar por ir com mais tranquilidade no final, para poder manter o resultado.